Tem mudança no ar e a Fabi Pazza preparou uma reportagem para falar dos cuidados que todos temos que ter, veja só. Em pouco mais de um mês fechado, foram mais de 1.200 reservas canceladas neste hotel no centro de Florianópolis. Com a liberação do setor, a equipe começa a receber os primeiros hóspedes. As boas-vindas agora incluem medição da temperatura e cuidados extras na recepção. Começamos hoje, retornamos hoje aberto aos nossos clientes com todas as seguranças, com tudo que está previsto também como forma de segurança para o nosso cliente interno, que é a nossa equipe, para o nosso cliente externo. O setor hoteleiro pode funcionar com 50% da capacidade total. Precisa oferecer álcool gel nos locais de circulação e manter áreas de uso comum fechadas. As refeições obrigatoriamente precisam ser servidas no quarto. O limite é de um hóspede por habitação. E a rotina de limpeza, que já era rigorosa, ficou ainda mais frequente. Desde a entrada da porta, que é onde o pessoal vai se locomover, vai abrir a porta, até a abertura das torneiras, até a pegada do controle. As academias também voltam hoje. Precisam operar com 30% da capacidade. O uso de máscaras é obrigatório. Cada pessoa só pode ficar no local por, no máximo, uma hora. E é preciso agendar os atendimentos para que cada grupo comece e termine junto. Isso para garantir um intervalo para limpeza, antes que os próximos alunos cheguem. Os agendamentos serão feitos a cada duas horas, ou seja, a cada duas horas de agendamento, uma hora de treinamento, ou seja, nós teremos um horário de limpeza e higienização do espaço. Então eu acredito que essa retomada vai ser um pouco mais lenta nesse início, mas ao decorrer das próximas semanas nós estamos caminhando para a normalidade. Para atividades ao ar livre, esportes coletivos seguem proibidos. Nas caminhadas, corridas e prática de ciclismo, o uso de máscara é obrigatório. E é preciso ficar atento ao distanciamento. É interessante que você fique a 5 metros atrás, dependendo do vento, de uma pessoa que vai andando na frente, a 10 metros de quem vai correndo na frente, ou a 20 metros de quem vai andando de bicicleta na frente. Então lembrar que isso foi um estudo aerodinâmico, mas não necessariamente avaliação da transmissão da infecção pelo coronavírus. Do ponto de vista de segurança, é mais interessante você ficar lado a lado, com 1,80m de se separando, ou na diagonal em relação a quem está na tua frente. A recomendação é evitar aglomerações, independentemente do ambiente. Aqui no mercado público municipal, tradicional ponto para alimentação e boemia, o vão central continua praticamente vazio. E deve permanecer com o movimento bem abaixo do normal, pelo menos por mais algum tempo. Com a liberação das atividades em restaurantes, os donos dos estabelecimentos daqui ainda se organizam para fazer a disposição das mesas, para garantir o distanciamento seguro entre os clientes. E para definir quantas pessoas vão poder acessar o espaço ao mesmo tempo, sem colocar em risco a saúde. A gente tinha umas 60 mesas, vai ficar umas 30 mesas. Equipes da Vigilância Sanitária percorrem os estabelecimentos para orientar e tirar dúvidas dos comerciantes. A Thalita começou o dia montando um quebra-cabeças com as mesas. A lotação do café, que era de 13 pessoas, agora passou para 4. Estou muito feliz com essa retomada, embora a gente vai tomar todos os cuidados. Chamei o pessoal da Vigilância que estava passando na rua para me dar mais uma orientaçãozinha, porque eu estava muito em dúvida se estava ok. Foi bem esclarecido, foi bem bacana. Foi bem esclarecido, foi bem esclarecido.